E você é um pastor, mas tem algo interessante que você fez um voto de celibato. Isso. Por quê? E como é que surgiu isso? Em que momento da sua vida? Minha origem é na Assembleia de Deus. Eu encontrei Jesus com 14 anos de idade na Assembleia de Deus, nasci de novo. Uma experiência real de regeneração. Depois, como todo bom pentecostal, a gente acaba buscando a experiência do batismo no Espírito Santo. No Espírito Santo, posterior, com aquele sino da evidência das línguas, aí eu orei línguas e todo aquele fervor. E eu já percebi ali naquele tempo, de adolescência, que eu não era um menino bem normal. Porque todo mundo, assim, naquela altura, na idade, todo mundo estava namorando, opaquerando, fazendo alguma coisa. E eu achava que era porque era muito santo, era piedade, era não sei o quê. Eu sou separado. Eu sou separado, eu sou especial e tal. E o tempo foi passando e eu fui percebendo que era a estrutura que Deus me fez mesmo. Eu não tinha uma estrutura nem emocional que me encaminhasse para o matrimônio, um impulso natural que todo mundo tinha. E é claro que, como o John Stott, que é um dos celibatários que me inspira, o pastor John Stott é um episcopal anglicano que foi celibatário até o final da vida, ele dizia assim, as pessoas acham que um celibatário é alguém doente ou anormal, principalmente na igreja protestante, mas como no catolicismo, sendo que o catolicismo vai no outro extremo de tornar obrigatório ao pastor, ao sacerdote ser assim. E no meio protestante não. Então eu fui, me inspirei nele porque o celibatário é um cara normal, ele tem impulsos sexuais normais e tudo. Mas diferente das outras pessoas, como diz o apóstolo Paulo, que não tem esse dom, essa capacitação, ele tem seus impulsos sob controle do Espírito Santo, determinadas as circunstâncias. Então a gente tem a vigilância, tal como todo mundo, numa determinada fase da vida, é celibatário um pouco, o cristão, porque ele tem que esperar até o casamento. Deveria. Deveria. Então ele precisa de uma habilitação do Espírito Santo para se manter, é puro. E aí eu vi assim também, depois eu fui estudando, entendendo e minha vocação foi consolidando. Quando eu vi que tinha na tradição da igreja, muita gente assim, o pastor Emílio Conde, da Assembleia de Deus, foi o pioneiro das literaturas de contar a história, né? Ele por muito tempo foi diretor da CPAD, ele morreu solteiro, né? É mesmo. E numa igreja que pressiona você a casar, né? Você não tem ministério sem ser casado. Exato, que muitas vezes, algumas nem ordenam, né? Nem ordenam, exatamente. Mas o grau de relacionamento dele com Deus, de piedade, de santidade, era tão forte, os seus dons espirituais, que ninguém podia questionar o que estava diante dos olhos, né? Mesmo numa época tão... Os frutos... Os frutos falavam, né? E aí, o outro é o John Stott, e ainda eu pensei assim, será que isso é temporário? Porque o C.S. Lewis, ele só veio casar aos 53 anos de idade. É mesmo? Não sabia. Aí ele se apaixonou e casou. E aí eu ainda pensava assim, será que não pode acontecer de encontrar uma paixão e tal? Só que ele casou e com três meses ou poucos meses a esposa dele morreu do câncer e ele ficou celibatário pro resto da vida. Foi tão curto assim, uma coisa mais dele. Foi muito curto, foi um tempo muito curto. Eu li o livro dele sobre o luto, né? O luto, Anatomia de uma Dor. Meu Deus. Anatomia de uma Dor. E também tem um... Cartas a uma senhora americana, que era ele conversando com ela, já indo na direção do relacionamento. Tem um livro e um filme, eu acho, sobre a história dos dois. Mas aí você fez um voto. Isso, pessoal. Não, então, assim, eu não casei até hoje e pode ser que aconteça. Você fez um voto. Isso. Vou me dedicar exclusivamente pra obra de Deus. Vou viver pro reino de Deus. Não tenho condições, estrutura emocional e tal. Percebo, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, ninguém pensa de si além, nem menos. Percebo como é que Deus me formou, como é que Deus me fez e o dom que tenho. E ele tá dentro desse espaço. e eu decido, né, voto a Deus, não me estender além de onde a graça me capacita aí, por nenhuma pressão do entorno e tal. E, graças a Deus, a minha igreja entende. A igreja de Escola Paulo não tem um problema com isso. Eu fui ordenado nessas condições. Isso é muito interessante a gente, você abrir isso e falar sobre isso, porque, de verdade, meu pai trabalha com casamento e família, né, há mais de 30 anos. Então, eu sempre estive envolvido ali, né, e sempre conversei muito com ele. Muitas vezes estive no ambiente de cuidar desses casais, de aconselhamento desses casais e tal. E é difícil dizer isso, mas, às vezes, você sai da sala de aconselhamento com um pensamento. Você não expõe ele no aconselhamento, mas você sai com um pensamento. Essas pessoas não deveriam ter casado. Isso. Esse cara não tem condição de ser marido. Essa mulher não tem condição de ser esposa. Mas, por pressão social, muitas vezes, isso é inconcebível, né? Tem que casar, tem que ser esposa. Alguém fala assim, né, quase que virou um caso, logo existo, né? Isso, isso. Né, gente? Se eu não caso, é o que você disse. Tô quebrado, tem alguma coisa errada comigo. E há uma questão assim, é impossível ser feliz sozinho. Isso. E a gente cria um problema pra algumas pessoas dentro da igreja. Porque, no meu caso, é uma decisão. Porque, na igreja, existe, pelo menos visivelmente, muito mais mulher do que homem. Não sei se existe um estudo sobre isso. Na sociedade, mas na igreja ainda muito mais. Então, é fato que algumas irmãs, seguindo o princípio da palavra do não casamento misto, elas vão ficar solteiras, né? Se fizer a conta. Se fizer a conta, tá aí. Elas vão ficar solteiras. Então, elas vão estar num celibato que não foi desejado, né? Involuntário, que não foi desejado. E aí, quando a gente descobre que nossa maior necessidade, né? Nosso maior anseio não é de satisfação sexual, mas de intimidade, de relacionamento. E que essa intimidade, esse relacionamento pode ser suprido de uma maneira mais profunda em Jesus, que é suficiente, e tanto o casado sobre o solteiro, como o solteiro deveria saber disso, que Jesus é suficiente, mas também pela comunidade cristã. A comunidade deveria ser supridora de gente solteira nessa área de relacionamento, né? Nesse desejo de intimidade, já que de expressão de sexualidade não é concebível fora do casamento. E a igreja, ela não tem, hoje, pra o adulto solteiro, esses espaços de relacionamento. Na maioria das igrejas, algumas já fazem isso. Ele é quase que excluído, né? Sim. Ele fica naquele limbo, né? Fica no limbo. Eu vou no culto de jovens, não tem sentido aquilo pra mim, e as outras coisas são atividades pra casais, e aí você fica nesse... Sim, muito interessante. Muito bom. Obrigado.